É isso aí galera, hoje temos aqui uma novidade que você talvez não saiba No WhatsApp agora você pode estar enviando vídeos para pessoas com áudio ou multar, entendeu? Ah DPC, pra que serve isso? Pessoal, é o seguinte, muitas das vezes você grava um vídeo assim interessante, quer mostrar alguém Porém, o áudio é comprometido, entendeu? Você não quer mandar, e aí tem essa nova opção, onde eu vou mostrar aqui, ó Eu clico no primeiro vídeo, ele é mudo, ele não tem áudio, ó Mas o mesmo vídeo aqui que eu fiz meu no aplicativo Ele tem o áudio, valeu? Não sei se vai estar, porque eu estou gravando com áudio interno no meu aplicativo de gravação Aí o que a gente vai fazer para enviar um vídeo, pessoal? Nós vamos clicar aqui na engrenagemzinha aqui, ó Do arquivo, e vamos em galeria Vou selecionar aqui o vídeo Pronto, selecionei o vídeo, pessoal Se eu apertar aqui, ó Vocês percebem que ele tem o áudio Repare aqui, pessoal, na parte superior Esquerda, logo aqui, ó No cantinho, atrás do 30 segundos Temos o ícone do som Se eu apertar nele aqui, ó Ele mutou, entendeu, pessoal? Essa é a função que você tem que ativar Para enviar um vídeo sem áudio Pronto, agora aqui eu clico em enviar O vídeo foi sem áudio Vou clicar aqui para vocês verem Não tem áudio, valeu? Se eu enviar normal Ali, sem marcar Tá vendo? Eu marquei Desmarquei Vou enviar E agora eu vou dar o play Pronto, galera Se gostou do vídeo aí Deixa aquele velho like maroto Para fortalecer o canal DPC Tutoriais E aí E aí E aí E aí